Fernando Teodoro teve 90% do corpo queimado e foi transferido do Hospital Regional para o Hospital Universitário de Londrina, que é referência no atendimento a queimados no estado. O trabalhador sofreu a descarga elétrica na terça, enquanto instalava uma porta de vidro em uma obra no bairro Vila Nova. Ele sofreu uma descarga de 20 mil volts e foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros.